Música Oi gente aqui é Kevin, espero muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez eu vim trazer o que? One in the Chamber, sim! Lançou o One in the Chamber aqui na MC Central Que é um servidor que é mais conhecido pelo Skywars Que todo mundo ama Skywars, inclusive eu só tenho que diminuir o rack e tal Mas galera é o seguinte, lançou o minigame One in the Chamber Que já tem vários outros servidores, mas lançou hoje Ai meu Deus, ai meu Deus, lançou hoje Hoje não, alguns dias atrás aqui na MC Central E eu decidi gravar pra vocês porque pra mim todo servidor joga um minigame de um jeito diferente Tem uns minigames de jeitos diferentes Então eu quis compartilhar isso com vocês E espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like aí Que é nóis, tranquilo? Eita, já vamos dar uma fechada na cabeça Eita, não consigo matar, não consigo matar, não consigo matar Não consigo matar, eu não quero morrer também Ah, morri Droga, só porque eu falei que eu não queria morrer, eu morri Mas ok, vamos lá Toma uma fechada na cara Toma Ah não, não consegui, eu errei, velho Mas que errada fatal, hein, bebê Eita, poxa, literalmente fatal Morri bonito Mas ok Nossa, e esse Rask, parça? Nossa, nossa, já toma, já toma, já toma Boa, agora você... Oh, não, eu morri, cara Ok, ok, ok Vamos fingir que nada aconteceu E tacar a flecha pra algum lado E eu vou acertar alguém Boa Nossa, acertei mais um Nossa, acertei mais um Nossa Ah não, ah não Caraca Só porque eu tava na empolga aqui Que eu tava acertando todo mundo Mas ok Ok Ah, tô errando tudo, cara Tô errando tudo Tá, 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 tá osso Calma Oh Ah não, errei Errei mais uma, cara Oh Filha da mãe Não vai matar ninguém, não Oh Ah, mano Eu tenho um bolo de pessoas E eu não consigo matar uma É incrível isso, né É incrível Boa Boa Agora acertei Não tinha nem como não acertar Boa Aqui errei Errei, mas ok Vamos lá Oh Esse cara aqui Esse cara tá ligeiro Tá ligeiro Uh, uh, uh Vou matar, vou matar, vou matar Boa, bebê Ah, mata Pelo amor de Deus Já tomei uma fechadona aqui Ok Bang Ah, não acertei, velho Acertei ninguém Oh Já, já, já Toma, já toma Ah, não Eu vou chorar Eu vou chorar Isso aqui Oh Nossa, mano Eu tô errando mais que uma mula Cega ainda Não é só uma mula É uma mula cega Ok Não, não, não Ah, não 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 Uh Matei Nossa, eu queria entrar dentro da casinha Porque aí eu tinha um lugar meio pra me proteger, né, velho Ok Uh Ah, não errei de novo, cara Alguém me dá um suporte Que eu quero um suporte Eu quero um suporte Um suporte Um Nossa, errei Nossa Quantas vidas eu tenho ainda? Eu não sei Deixa eu ver aqui Eu tenho mais algumas vidas Ah, vai que eu tenho algumas vidas Ok Ah, o meu mod tá tampando ali o lugar de kills Eu acho que é no final do jogo Acho que não tem vida Eu acho que é no final do jogo Quem fez mais kill Vence Eu acho que eu É, eu acho que eu tô em terceira, galera Eu tô em terceira E eu não consigo ver ali Quantas pessoas Quanto que a galera tá Ó, fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Não é tão ruim assim Mas Eu vou tentar ganhar na próxima, cara Na próxima Eu ganho Vamos lá, vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Eu acho que essa aqui A gente consegue vencer Vamos lá Só a gente ir com tudo Desde o começo, né Vamos lá Eu acho que chegando em 90 A gente já pode bater nas pessoas Eu acho Não tenho certeza, cara Tem que ir me acostumando Calma Aí, já toma Nossa, já toma Essa fechada no bumbum, né Nossa, vamos parar de bugar, por favor É, galera Vocês veem como eu sofro Tendo um laptop Mas Mês que vem eu já vou comprar Um novo, cara Na verdade Um novo não Um PC de verdade, né Sem ser um laptop É, porque eu já procurei parceria Com tanta loja, galera E tá complicado Vocês acham que assim Chega em 100 mil Ô, louco Vem um monte de loja Oferecendo parceria Você tem que correr atrás E mesmo assim Não acha Não acha Não acha Não acha Alguns inscritos Vieram falando pra mim Ah, Bibi Meu tio é É de tal empresa Meu tio é de tal empresa Mas eu não consigo, galera Não tem nenhuma Empresa que queira fazer comigo Mesmo vocês inscritos Tendo tio De alguma empresa É complicado É complicado Eita, já morri aqui Eita Ô, já morri, velho Caraca, tá complicado Uh Ah Ah, não Uh, 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 uh Já toma, já toma, já toma Mais uma, mais uma Boa Matei Já toma Ah, não Que raiva que dá isso daqui Toma Não, acertei, não acertei Ah, filha da mãe É filha da mãe É filha da mãe Então Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Nossa, matei todo mundo, velho Na verdade eu não matei ninguém, não Ô, ô Acertei Nossa, acertei Já toma essa fechada no bumbum, né Uh Nossa Acertei Acertei mais um Acertei Não, não acertei Não acertei Nossa, então mata no fechado, né Gente, gente, gente Uh, uh, uh Bibi Mítica Bibi Mítica voltando Bibi Mítica voltando Nossa 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 Uh 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 Caraca, galera Tem dias que eu tô, que eu tô o Venom Tem dias que eu, que eu não tô ninguém Caraca O Venom Quando eu digo o Venom É porque é a pessoa muito boa, galera Imagina que a gente tem Entre os abiguinhos do Skype Ok Ô Ô Nossa Velho Alguém, alguém tira a Bibi do jogo Senão ela vai fazer a chacina em todo mundo Aí não vai dar pra ganhar, né Aí não vai dar pra ganhar Uh, uh Volta aqui, filho da mãe Você acha que você vai fugir? Agora que a Bibi tá ganhando Você acha que você vai fugir? Ah, filho da mãe Não consegui acertar ninguém Uh Nossa Ele sabia que eu tava atrás dele, mano Esse que é o pior O cara sabia que eu tava atrás dele Uh Nossa Eu não consigo matar Ah, mas agora eu consigo matar Esse daqui aí eu mato outro Nossa, esse cara aqui é meio hack Esse cara aqui é meio hack Se ele me passar de último momento No joguinho Eu vou ficar brava Ok Ai, filho da mãe Filha da mãe Não vai acertar Não, acertou Putz, cara O Revenger lá Ele tá em segundo Ah, não, velho Nossa Se os caras me passarem Tipo, no último minuto de jogo Eu vou ficar muito brava Eu vou ficar realmente muito brava Mas ok Vamos lá Já matei esse daqui Agora matei esse daqui Agora já matei esse daqui também Já vem Já vem pra mãe Ah, não, 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 não Caraca, mano Por que que eu não recebi minhas flechas Eu matei tanta gente Eu matei muita gente Por que que eu não recebi flecha Ah, eu não Ah, assim A flecha acumula sim, galera Achei que não acumulasse Mas acumula sim Oh, 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 nossa Bibi mítica Bibi mítica Bibi Ah, não Como assim, velho Eu tava com flecha acumulada Não tava Aí eu matei um cara Oh Acumula 3 Acumula 3 Acumula 3 Acumula 3 Bibi Bibi Nossa, já toma Já toma Que? Ah, não Nossa, se eu atiro uma e erro Eu perco todas, velho Que lixo Que lixo Que lixo Isso, ok, ok, ok Isso é a MC Entral Precisa melhorar Nossa, ganhei Ganhei o joguinho Ganhei o joguinho É a sociedade Já vem pra Bibi Já vem pra Bibi Nossa, ganhei, galera Ganhei Vamos à próxima E vamos ver se eu consigo ganhar Isso daqui Que aqui não tá difícil não, cara Não tá difícil não Vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em uma partida E caraca, já começou O bagulho tá tenso O bagulho tá tenso Porque começou e eu não tinha percebido Tá ligado? Então provavelmente Eu já tô muito atrás dos caras Na verdade, eu não sei Eu não sei a minha posição Nesse momento Mas ok Vamos lá Tentar matar isso daqui Tentar matar isso daqui Ok, chamar Ah, não Pelo amor, velho Não consigo matar ninguém No bagulho Nossa Mítico 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 Caraca Alguém me explica Como que eu ganho isso daqui Como que eu ganho isso daqui Porque tá osso Porque tá osso Nossa, fechada de cima Nossa, imagina se eu tava Fechada de cima, mano Ia ser mítico mesmo Ia ser mítico mesmo Opa Opa Nossa, aquele amarelinho ali Tá 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 com cheirinho, hein Tá com cheirinho, hein Vocês sabem que cheirinho Que eu tô falando Aquele cheirinho Que meio que vira a cabeça Assim Aquele cheirinho Assim, ó Hum Que cheirinho do bom Hum Oh, filha da mãe Caraca, velho Eu não consigo matar ninguém Matei Só porque eu falei Matei Nossa, calma 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 Vamos tentar com esse cara Então Então vem Então vem Vai Então vem Então vem Tentar com Com a BB Com a BB Com a BB É Mó Mó Puts Engagecer Caraca, eu tô Engagejando monstro Nesse vídeo, galera Eu não sei se é frio Eu não sei o que tá acontecendo Comigo Meu Deus do céu Mas ok Vamos lá Oh Eu tô tomando uma flechada Do além, cara Do além Do além, literalmente Uh Já toma então Já toma então Já toma essa flechada Bebe monstra Opa Já toma também Já toma também Nossa Galerinha do mal Galerinha do mal Tudo bem também, né Porque do mal só é triste Ok Nossa, o cara tá Tá rodando aqui Loucamente Mas ok Uh Uh Nossa Bebe 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 O cara tá vindo por aqui O cara tá vindo por aqui Ó Ó Ó Ó Não, não, não Errei, errei Errei a flechada Mas ele também errou Ele também errou Também errou Nossa Nossa Mas eu ainda tô Em um dos últimos Porque eu fui mal Oh Ah, errei Errei A gente mata essa daqui Mata essa daqui logo Mata essa daqui logo Pra conseguir flecha Matei Matei Agora você vai Agora você é boa Boa, mano Tamo em quarto, galera Terceiro é a meta Ah não Pelo amor Pelo amor Você tinha que matar o cara Antes de eu conseguir matar ele, né Tinha Tinha que acontecer isso Ok Bibi Mitiquinha Bibi Mitiquinha Bibi Mitiquinha Oh 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 Não, não, não Nossa, velho Que raiva Que raiva, galera Esse jogo é muito complicado Mas eu tô em quarto, cara A meta é terceiro A meta é terceiro Aí é GG Aí é GG Vamos lá Aí, aí Que filho da mãe Ainda tá com espada, cara Essa espada é muito OP Eu quero uma espadinha Dessa daqui também Quero uma espadinha, cara Quero mais Opa Opa, amigos Tudo bom? Tudo bom? Não, eu vou ficar nesse Nesse tour aqui Todo mundo nasce Ah, o cara ganhou O cara ganhou Eu fiquei em quarto, galera Fiquei em quarto Ah Triste Bem triste Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Dê um like, favorito Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal No meu, né Que na verdade Se eu estivesse Vocês entenderam Deixa o like, favorito Se inscrevam no canal É muito importante Um beijão pra vocês E Um feijão Um feijão Um beijão pra vocês E Falou Tchau